E aí galera, Alexandre Lerps aqui dando continuidade a análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise É isso mesmo, a Capcom começou a disponibilizar o gameplay de cada uma das armas mostrando novas mecânicas Mostrando novas funcionalidades e como que o cabo inseto vai ser utilizado também Hoje a gente vai estar fazendo a análise da lança assim como já fizemos de outras, não deixem de conferir As redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando lá na roxinha, é só procurar por LapsTV Se você é novo aqui no canal, fica o convite para se inscrever E se não quiser perder nada, é só assinar o sininho aí do YouTube Dito isso então meus amigos, vamos ao vídeo Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro para que vocês possam conferir na íntegra E logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta E eu vou fazendo aí os comentários para a gente poder debater um pouco, beleza? Vamos lá então Isso é tudo para você! Não vou voltar para a gente! Eu vou te pegar! Agora vamos conferir o gameplay da lança, boa parte dos movimentos se mantém na maioria dos jogos Monster Hunter, então a gente já começa vendo aí uma estocada básica, também um corte lateral que normalmente é utilizado durante os combos, você dá a estocada, corte lateral e começa novamente o combo de estocadas e por aí vai. A defesa absoluta que é o melhor da lança, você praticamente tanca tudo, praticamente todos os golpes você consegue tancar com a defesa absoluta. Outra mecânica legal é que agora utilizando o cabo inseto você consegue estocar das aéreas com a lança e o impulso gerado permite que você já utilize a corrida da lança logo em seguida. Entrando no modo defensivo, você pode utilizar agora um novo golpe chamado de vinhas gêmeas que permite ao Hunter inserir uma kunai no corpo do monstro e aí uma série de vinhas se prendem a ele e meio que permite o Hunter ficar controlando, domando o monstro por meio dessa kunai que está presa. E aí você pode ainda utilizar o cabo inseto para conseguir um impulso, alguns ataques aéreos enquanto o monstro está preso. E aí você, à medida que vai se movimentando na arena, o monstro vai se movimentando junto a um Hunter porque ele está preso ali por aquela vinha e durante esse momento o Hunter tem um certo controle que a gente só vai entender melhor como funciona mesmo quando jogar na prática, na demo que vai chegar já em janeiro, já vai dar para testar mais ou menos como funciona, né? Como é que é a atração, se você sente alguma atração ali enquanto está segurando o monstro com a vinha. Qual é o controle que você tem sobre o monstro enquanto essa kunai está presa a ele, mas é uma mecânica bem diferente, né? Ela lembra um pouco a Clutch Claw. Quem se lembra aí, quem jogou com a lança no Iceborne, quando você entrava no modo Clutch Claw e o monstro vinha te atacar você se prendia ao monstro e dava um counter, né? Só que aqui agora, ao invés de dar o counter, você insere essa kunai prendendo a ele e gerando essa vinha gêmea que vai te permitir um certo controle sobre o monstro, né? Você vê que a equipe do Monster Hunter Rise está modificando alguns conceitos da Clutch Claw talvez para um modo mais interessante do que ela foi no Iceborne já que no Iceborne ela não agradou a todos os jogadores, ok? E a descrição da skill no site, ela diz que se você tentar trazer de volta a kunai para você enquanto ela ainda está presa no monstro, apertando os botões correspondentes você vai lançar um monstro na direção do Hunter e aí você consegue um ataque de impacto direto já que ele vai vir na sua direção, que provavelmente vai garantir um dano muito interessante para a arma Outra novidade é que agora a defesa absoluta da lança, ela ganhou um novo nome chamado de Ira Ancora vai aparecer essas várias listras azuis caracterizando o golpe, ficou bem interessante e a descrição diz que quanto mais forte for o golpe que a lança tanca, né? que ela segura, mais forte vai ser o impulso e a força do golpe que você vai dar de contra-ataque então isso aparentemente vai variar a depender do golpe que o monstro está utilizando, ok? então se ele utilizou o golpe mais forte dele e você conseguiu tancar você vai conseguir dar um contra-ataque tão forte quanto isso aí talvez seja para fazer, de repente, um equilíbrio, né? um balanceamento do DPS da lança foi uma forma que eles se encontraram prova disso é que na descrição desse novo movimento de contra-ataque diz que os golpes absorvidos enquanto seu escudo está levantado aumentam temporariamente seu poder de ataque ou seja, quem se lembra aí de Offensive Guard que era utilizado ali no Iceborne os golpes que você segurava quando estava utilizando a skill Offensive Guard aumentava seu poder de ataque temporariamente e agora é como se a lança já tivesse essa skill meio que por padrão seria uma forma de balancear provavelmente o DPS dela e aumentar o DPS dela colocar mais equivalente ainda a demais armas, ok? pelo menos é o que parece para mim e particularmente eu gostei não vai precisar equipar nenhuma skill para você aumentar o seu poder de ataque temporariamente basta fazer o gameplay padrão aí e utilizar corretamente as mecânicas de contra-ataque, tá? essas são as duas principais novas mecânicas reveladas talvez tenham outras ainda mas eu achei interessante estou bem curioso para saber como vai funcionar de fato essa mecânica da vinha gêmea porque pelo menos é algo bem diferenciado, né? você ficar com um monstro preso à sua arma eu quero ver como os demais monstros vão reagir a isso e até que ponto a gente tenha o controle sobre eles enquanto a vinha está presa no monstro, ok? e vocês o que acharam das novas mecânicas de gameplay da lança? gostaram? teve algum detalhe que vocês repararam que eu não comentei? deixa aí nos comentários que você vai estar me ajudando e ajudando também a comunidade se você é novo por aqui fica o convite para se inscrever no canal não esquece de avaliar esse vídeo com like ou dislike se puder recomendar para outros amigos hunters eu agradeço demais fica aí o convite também se quiser apoiar o trabalho se tornando membro é só dar um confere naquele botãozinho azul que fica aí no YouTube e é isso amigos não deixem de conferir também os demais vídeos referente às outras armas, ok? vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui! valeu e fui!